Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 com este fundo azul maravilhoso e olha que legal, desbloqueou agora o zoo do ano lunar muito legal, o evento tem 12 dias, temos aqui 2.500 moedinhas depois 2 pinhata, plantas para bunt e pacotinhos de semente para dragamontes que legal, são 15 fases, o evento termina em 12 dias desejamos a você prosperidade e fortuna, jogue o evento zoo do ano lunar para experimentar novas fases e levar grandes recompensas o evento cronotemporado, cronotemperado, está ativo apenas por tempo limitado que legal, são 15 fases, eu não sei como é que vai ser a, vamos dizer assim né a demora das fases, mas vamos dar uma olhadinha como está olha que cenário mais bonitinho feliz zoo do ano lunar pessoal, eu tenho uma pequena surpresa, invadindo a sua festa santa ervilha, de onde você saiu? feliz medo novo, suas ervas insolentes ai é muito engraçado, sobreviva a debandada do zoo do ano lunar belezinha, eu gosto muito do tigre desenhadinho ali, acho muito bonitinho olha ali as figurinhas, é um tipo de um dragão um dragão bem sinistro né que legal, belezinha, bom a gente tem ali a Bulboliche eu vou pegar como sempre junto com o relâmpago, que tem sido uma plantinha muito boa, me ajudado bastante as mentas não são permitidas, vou pegar ainda o Narciseólico Sálvia Solar, Boeing 7 para eliminar as covas, Urzi e Pera Júdica vamos nessa bonitinho os balãozinho, tudo tipo chinês né, só os carrinhos que não mudaram nada os carrinhos são os mesmos que a gente já tem vou remover as covas daí as plantinhas ficam tranquilas né, não ficam lutando tanto vou dar uma aceleradinha, essa primeira fase é só uma horda ah, nem vou pôr Bulboliche acho que não vai ser necessário por enquanto tudo sob controle é, eu acho que vai ser umas fases mais demoradinhas mas tá bom também, só não vai dar pra gravar tudo num vídeo só, fica muito extenso até a roupinha deles é bem típica de chineses né vai ter uns zumbis do Velho Oeste aqui também ó que vem com o peitoral de ferro, eles são mais resistentes colocar mais um poderzinho do adubo aqui no com o relâmpago, dar um choquinho neles agora tá quase finalizando a horda só remover a baixa de sete porque ela fica empurrando muito os zumbis vamos por uma urzinha aqui ó pra dar uma ajudinha além dos zumbis a gente não consegue derrotá-los ó prontinho segunda fase humm isso é um pássaro? é um avião? os sensores indicam que é uma nova planta chamada dragamontes acho que o jogo está virando para a gente que belezinha pelo menos vamos poder experimentar ela bom é da família da sombra e a menta então vamos de sombra e a menta por que não? que tal energizá-las? é uma boa ideia né vou pegar também a morteira a dispara-ervilha das trevas não pode pegar mentas não tem problema vou pegar ainda o narcisiólico não vou precisar da sálvia urze por caso de emergência e vou pegar o junco relâmpago não, vou pegar o narcisiólico mudei de ideia acabei de ver que o zumbi torcedor está ali passei direto não, eu já peguei o narcisiólico achei que eu não tinha pego e vamos nessa ah, que bonitinha olha só gostei vou pôr o narcisiólico aqui vou completar aqui de dama da noite olha a corzinha delas que bonitinha ah, elas jogam tipo de uma gosminha eu achei que elas atiravam tipo uma sementinha deixa eu dar uma acelerada no jogo é só uma horda também ah, ela tipo envenena os zumbis olha o chapéuzinho do zumbi de coninho tipo sino que bonitinho pronto, completei já de narcisiólico ela cospe tipo um veneno uma gosminha envenenada eu não achei que ela ia tirar uma sementinha parecido com a com o guacodilo ela é meio enroladinha ela é meio enroladinha para atirar apesar que não lutou de zumbi ainda né, vamos ver vamos ver o poder do adubo mais um pouquinho ah, ela joga a sementinha assim envenenadas o veneno devorador também tipo assim, elas cospem né e eu achei que ela jogava sementinha que nem sobreviveu sem plantar nas colônias de fungos do Dave que nem o guacodilo quando eu vi sementinha na boca dela temos ali o fogareiro o zumbi torcedor o pazero tem a dragon monte de novo nível 1 custa 200 sóis vamos pegar um reforço junto com o relâmpago a doma da noite já está na vou pegar ainda a morteira já está ali no no campo dispara a vila das trevas vou pegar o narcisiólico porque eu vi ali o zumbizinho torcedor o ursi vou pegar a vinha explosiva vamos nessa você não escolheu plantas que produzem sol escolher de novo vou pegar a dama da noite então já tem ali mas tudo bem né 200 sóis não é barato não por ela aqui atrás eu acho que eu precisava ter escolhido alguma coisa por mais sóis até eu energizar as dama da noite só se eu plantar uma aqui e eu tiro essa vamos ver agora vamos ver agora ah elas tipo tipo elas enchem a boquinha você vê que elas enchem a bochechinha tá eu vou precisar de mais delas não menos vai ficar feio aqui uau que chuva de moedas ae é até que são fortinhos os minijon ou destruiu o pazeiro no instante vamos ver agora os os paraquedistas eu só achei elas meio lenta para atirar elas não acertaram os paraquedistas enquanto eles estavam enquanto eles estavam ah elas jogam várias rajadas de gos enquanto elas estavam eles estavam presos ela não acertou o paraquedista vamos ver agora se acerta não não acerta aí eu já achei um defeito na planta será que elas não acertam os nubis aéreos não é possível olha ela comendo minha planta lá em cima não deu tempo mais também já acabou a órbita até esqueci de acelerar é legalzinho achei um pouco lentinho acho que tem que encher não deixa os zumbis pisarem nas flores encher o gramado hum zumbizinho torcedor então nós vamos ali a dagamonte ali nível 1 novamente jungle relâmpago narsis eólico urzi salvia solar dá para usar também com ela a trevadeira né vou testar para ver aqui a trevadeira que reforça também as plantas da família ah vou pegar o broto também porque ela tem um custo alto vamos nessa ai eu esqueci que tem que proteger as flores ó energizado ó energizado um pouco mais junto mais mais narsis eólico mais dragamonte ai elas também desfraem as covas são fortinhas até mais narsis eólico salvia ai todas reforçadas com a trevadeira vou dar aceleradinha no jogo duas hordas chegando a primeira horda já eu não vou conseguir terminar de colocar narsis eólico o zumbizinho torcedor chegou mas eu acho que ele não vai ser jogado aqui no fundo não por via das dúvidas vamos colocar narsis eólico e daí atrasa eles né é quando coloca bastante delas delas fica bem mais eficiente mas é bonitinho não como é a bateria já vou usar moedas que moedas eu tenho bastante humm mantém as vivas plantas em perigo bunti ai meu Deus eu tenho piano tá lá as dragamonte vou pegar pedra espinho por causa dos pianos junco relâmpago é eu preciso proteger elas eu vou pegar a trevadeira de novo eu coloco a trevadeira na dragamonte e na bunti e narsis eólico vamos nessa sóis 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 bastante sóis ae não há sóis o suficiente olha isso eu já gastei tudo três horas vou dar uma aceleradinha vou pôr mais uma dragamonte aqui é dragamonte não é dragamonte é dragamonte cadê o piano deixa eu energizar elas logo pelo menos elas vão atirando pra mim agora vou pôr mais bunti vou pôr mais vou pôr mais bunti vou pôr mais bunti e falou bem espera é isso que eu queria um taco de biscoito e já estragou tudo ae deve doido eu não tenho o que fazer ele só pensa em comer continue sobrevivendo ah olha ae zumbi zumbi galinheiro e o acumulador de doninha nossa eles estão caprichando mesmo então vamos de junco relâmpago para dar um jeito nos nas doninhas pôr mais narsis eólico pera júdica bomba arroz salvia solar urzi e alguma coisa espinhenta deixa eu ver o que eu tenho aqui de espinhento bomba espartana é até espinhento mas eu queria uma coisa mais rápida sandorião é muito lerdo demais que daí a hora que as galinhas chegar espinho né tem que ser espinho erva espinho mas eu não tenho sóis o suficiente então vou tirar a pera júdica e pegar o broto e vamos nessa ixi não peguei nada para barrar o zumbi ossar a gente dá um jeito nele dando uma aceleradinha por enquanto tudo tranquilo só preciso de mais sóis ai chegou os galinhas ai bastante raio tem agora eu vou colocar espinhos ó veio bem acalhado se você olha um pouquinho eu nem imaginava que tinha nem seto bolso urzi arroz uau deu mal o zumbi ossar ele até jogou o zumbi em torcedor mas não deu certo de onde e é tudo que você com controle de onde esse zumbi tem muito bom Bom, vamos ver a última horda Com certeza vai ter Ai, filho da mãe Achei que ele ia destruir minha planta Minhas plantas foram mais rápidas Essa é a realidade Sobrevive ainda Continue sobrevivendo Aqui a gente tem os quadradinhos do poder É, zumbis mais básicos, né Hum, abelha Bom, não se mexe em time que tá ganhando Então vamos de novo de Junco Relâmpago, Narciseólico Urza e Caçadora Salvia Solar O que eu podia pegar mais mesmo Pra dar um up aqui Aquela hora as buntinhas Não chegaram nem a trabalhar direito Pera Júdica Batata Mina Primitiva Vamos nessa Dá uma aceleradinha Por enquanto tudo sob controle Ah, mas ele é uma planta cara E não é tão Tão, tão, tão Tão top assim, né É legalzinha Tudo bem interessante Vamos lá essas coisas Vamos multiplicar batatas minas Legal O zumbão está ficando mais forte a cada ano A sorte está do nosso lado A gente consegue A minha sinfonia da morte está se Começando Eu sei Do que essa festa precisa Karaoke Sobreviva sem plantar Nas colunas de fungo Do Dave Temos ali a bunti De cara Na linha de frente E sabemos que ela não é Aquela planta, né É mais fraquinha Então, não sei o que Protegê-la Vou usar a vinha explosiva Pra proteger ela E vamos nessa Tem que pôr ali Bem na linha de frente Porque Não tem muito espaço Duas hordas E acelerando Olha O cara que congela E do nis também Nossa, eu achei que o A vinha explosiva Ia tirar o gelo De cima da bunti Continua congelada Ali Eu não sabia Que tem plantas de gelo Mas tá bom Não tem problema Vamos lá Aê Acho que ficou resolvido E é isso aí É, já acabaram As As minhas baterias Bom Joguei oito fases Tá faltando Mais sete Então eu vou encerrar por aqui Pra não ficar um vídeo muito longo Só vou resgatar moedinhas 2.500 2.500 2.500, ó Vou resgatar pinhata Boing setia Pimentinha Proto gelado Gela ervilha Grama tigre E é isso daí Continua Agora falta resgatar As sementinhas Pra bunti E a semente Das Dragamontes É Aí depois eu continuo Num outro vídeo Pra não ficar Muito extenso Daí dá tempo Das minhas baterias Renovarem E eu compro Só um restinho Pro final Tá bom pessoal Então É isso aí Me digam se vocês estão gostando Se tá achando Eu tô achando bem legalzinho Té Divertidinho E Aí depois eu volto Com a outra parte Só pra não ficar Muito cansativo Muito longos vídeos Então tá Então é isso aí Por enquanto Vou ficando por aqui Obrigada a todos E até mais E até mais